Nothead e Splinter em Feira Medieval Vamos, depressa, tá na hora da feira Ih, olha, é Shester, o bobo da corte Sejam bem-vindos à nossa Feira Medieval Estou aqui para recebê-los Podemos te ajudar? Nothead, Splinter, foi muita gentileza me ajudar Como fizeram, receberão dez pontos cada pela nobre ação Caramba! Você é demais, Shester Ouçam todos, ouçam todos Os que fizerem o maior número de pontos serão coroados Rei e Rainha da Feira Que seja dada a largada! Ai, não! Billy e o Bulldog! E o Louie, o Boca Fiada! O que foi que eu disse que ia fazer na próxima vez que visse vocês dois? Pagar um lanche? Nos levar para jogar boliche? Não, não, não! Lanchar não faz bem e boliche não é jogo de criança Era uma coisa má, uma coisa bastante perversa, Billy Que tal uma surra? Não, disse que iríamos dançar É, ainda tem uma segunda chance Mas dançar, dançar nunca foi a minha praia, Louie Ei, espere um pouco Beijo, estande de tiro Aposto que faremos mais pontos e seremos Rei e Rainha Agora eu vou mostrar a estes dois pirralhos quem é quem Carregar e disparar, Louie Não, 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 Louie! Não! Sabe, se você continuar atirando assim, poderá se tornar rei Nossa, eu sempre achei que nasci para ser rei Ora, está atirando com perfeição, jovem arqueiro Tome vinte pontos para você Billy, Billy, nós seremos reis! Nós seremos reis! Billy? Reis, uma ova Ai, 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 calma Prepare-se, cavaleiros, para a antiga e perigosa prova da Tora Muito bem Agora preste atenção Manterei os dois idiotas ocupados por cima Enquanto você os neutraliza por baixo, Louie Billy, é muito inteligente Eu estou fascinado pelo seu plano Você nem sabe a admiração que eu sinto por você Eu nem sei como você planeja essas coisas Lembre-se, cavaleiros Só podem atacar o adversário usando os bastões Quando eu os atacar com o meu bastão Vocês vão vomitar o que comeram no jardim de infância Isso é o melhor que vocês sabem fazer É, parece que eu venci Acho que alguém está armando aqui É, Louie 20 pontos para os vencedores E então, Louie Você quer ser rei disto aqui, é? Ah, Billy, amaria você mais do que os meus pãezinhos doces preferidos se você realmente pudesse fazer isso, poupinho. E agora, a prova final. Quem derrotar o perigoso Cavaleiro Negro, ou seja, eu, e entrar nesse castelo, receberá... O que houve? Vai ser a parte do jogo? Sei lá. Billy, meu, você é tão esperto. Ai, meu nariz! Nós precisamos cruzar a ponte. Parece que Sir Chester, de repente, virou Sir Saco de Pulgas. Eu, Sir Nothead, desafiarei e vencerei o Cavaleiro Negro. Ai! Ai, ai, ai! Chester! Dizem-se, vamos salvar o Chester. Com mil diabos, Nothead Splinter, vocês venceram a prova por salvar Chester, o bobo da corte, mas 20 pontos Não, não, por favor, não deem a eles todos os pontos, não pode, não pode, não pode Ai, eu lamento, eu lamento o que eu fiz, Chasta! Calado, Louie, ele não sabe o que diz, parece que comeu algo estranho Eu só quero ser rei, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Chester, queremos que Billy e Louie fiquem com os pontos Isso, queremos perdoar e esquecer Puxa, este é o ato mais nobre que já presenciei Passemos a coroação! Queremos Billy, queremos Billy, queremos Billy, queremos Billy Eu não vou sair Mas seus súditos clamam por você, Billy Eu já disse que não vou sair Eu ainda pego vocês Voltem aqui, pica-pãos! Ai, como é difícil correr com esta roupa! Pica-pão, hein? O espião Deve ser minha imaginação Desta vez, realmente ouvi alguma coisa Mas pra onde foi aquele espião? Turista Eu? Sim, você Você quer um cruzeiro marítimo grátis? Cruzeiro grátis? Ei, qual é a armação? Nenhuma Só precisa levar uma maleta Mas eu não tenho maleta Serve caixa de cuecas Peraí, ó Nunca perca de vista A segurança nacional depende disto Segurança? Irá na primeira classe A bordo encontrará seu contato Boa pergunta Irá reconhecê-la por seu cabelo ruivo esvoaçante Assim que eu encontrar a ruiva Eu me livro desta maleta E vou curtir o meu cruzeiro Mas quem diria A maleta ultra secreta Está sendo carregada por um simples amador Será como tirar uma madeira da boca de neném? Boa viagem Boa viagem Boa viagem Ai, como dói Ai, ai, ai Mas eu... Ai... Ai... Este imã resolverá o caso mole mole Ah, senhorita Eu estou com sede Até que podia ser pior, né, gente? Ah, caramba Um camarote só meu E com direito a banho quente Serviço de quarto especial Hum, hoje é meu dia de sorte Ele saiu sem esperar pela gorjeta Boca livre Prato quente Pizza Sanduíches especiais Ei, quem está havendo aqui? Senhoras e senhores Vamos passar por uma turbulência Queiram usar seus salva-vidas Salva-vidas? Obrigado Não, não, não Não, não sabe Que tem um espião na banheira Ah, corta essa Um é bom, dois é demais Pode ser a minha contato ruiva Sua contato ruiva, é? É Nem sempre eu fui morena, sabia? Ih, lá vai ela Me procurando, Sassine Você é diferente de perto Seu ex-luz Ei, espere aí É um espião que quer a malheta É E é com você que eu quero dançar Maruso Espero que agradeça pela ajuda, neném Rápido, vem comigo Ah, chega, acabou a diversão Passei a chave da malheta Faz o que ele manda Mas eu devia entregar a você Não vale a pena Dê a ele Adeus, otários Ele tá fugindo Não se preocupe A malheta certa está comigo Quer dizer que eu levava uma de mentirinha? Bom, não é bem isso Quer ver? De novo, não Alguém me ajuda aqui E este é o início de uma bela parceria Fica pau em Estrada da Vida Mas que dia lindo está fazendo Para a corrida na pista tártara Os motores estão esquentando Os pilotos estão se alinhando E os trampaceiros vieram vencer Aí vem o piloto pica-pau Esse piloto vem de uma família de campeões escoceses Sem dúvida Mas nenhum conterrâneo foi capaz de vencer nesta pista dificílima Sabem, ele está certo Foi meu tataravô Grande as do volante Que morreu nesta pista Hoje faz 70 anos Que um adversário seu o tirou da pista Encerrando a sua carreira Desde então Nenhum familiar meu sequer Tentou vencer esta prova Só que eu vou tentar Vencerei por você, vovó Espere aí, virá Parece que eu tenho um concorrente Mas não por muito tempo Ei, o que está havendo aí? Eu não sou um urubu por acaso Pensei que isso fosse proibido Ainda bem que o vovô me ensinou uma técnica revolucionária Ela é a Escócia Aquele pica-pau ainda acha que está no baio Cozido grátis, primeira direita Ora, um escocês que se preze jamais iria desperdiçar uma moleza como essa Melhor que eu Só eu Ah, numa situação como essa Deve-se acionar o sistema Inspirado no monstro do lado Yes Ei, o piloto escocês pica-pau Assume a liderança Ah, é? Quem ri por último é retardatário Pica-pau Pois aí vem a curva que matou o teu avô É uma curva cheia de neblina, menino Nenhum ancestral seu sobreviveu a ela Ah, cala essa boca A tarde está ensolarada E não há previsão de neblina pra hoje Será? É o que vamos ver Atalho para a curva da neblina Apenas para trapaceiros? Está pra mim Maravilha, minha máquina de neblina E adicionando cimento A neblina vai ficar ainda mais espessa Ah, não! A curva da neblina Jamais atravessarei Ah, eu sou uma vergonha para o meu velho clã Tá no papo O grande prêmio é quase meu Ah, a neblina é tão espessa Que não se corta nem com faca Mas talvez possa recortar com o meu pico Safado, me enganou Nossa, tá escuro, hein? Não estou enxergando nada E agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Pica-pau, prassiga Você tem que vencer a maldição Que esta neblina impôs A todo o nosso clã Em frente Vá em frente, filho Desveio Desveio pra cá Uh, está conseguindo, vovô Já está no fim, meu garoto Falta pouco Mas eu não vejo nada Chegada Parabéns ao nosso vencedor e amigo Pica-pau Quem diria, não? Ei, tataravô Eu dedico isso aqui a você Ah, valeu a pena esperar Meu filho Meu filho E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL